Meu amorzinho da vida toda, vem meu amor, vamos de comprinhas, comprinhas Eudora, as últimas comprinhas que eu fiz aí por esse mês, que passou né, que já acabou o mês, já estamos aí nos últimos dias, o coelho acabou nessa semana Eudora também né, que já tá acabando e foi muito legal, eu amei gravar vídeos Eudora, eu vi que vocês também gostam, que vocês também usam, que vocês também aí estão descobrindo os produtos assim como eu, eu não conheço, Eu não conheço todos os produtos da Eudora, como vocês viram, tem poucas coisas da Eudora, mas vamos descobrir, agora eu achei uma revendedora, então dá pra descobrir mais sobre os produtos Aí vocês vão colocando nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Sobre Eudora Já deixa o likezão do amor, cheiroso, maravilhoso, maroto, amigo, quer ver no canal, tá? Se você gosta da Eudora, tem uma playlist aqui, Eudora Se você é uma revendedora, se você é uma consumidora ou quer saber um pouquinho mais sobre os produtos, só seguir a playlist aqui, tá tudo aqui, tá bom? Vamos começar Não tem muitas coisinhas, tá? Como vai pra vocês, eu descobri faz pouco tempo Descobri não, né? Eu encontrei, faz pouco tempo uma revendedora aqui mais próxima de mim, né? E aí eu tô, aos poucos, tô comprando as coisas, né? Porque não é barato, não são barato, falo mesmo Aos poucos eu vou comprando, vou mostrando pra vocês, tá bom? Essa cola já tá aqui Eudora, maravilhosa Meu, é muito rica essa marca, né? Tô vendo os produtos, gente, vendo as composições, é tudo muito bom, realmente Bom, como vocês sabem, eu gravei essa semana um vídeo dessa base aqui, ó, da Nina Seacord Essa também foi a comprinha que eu fiz esse mês, né? Eudora Eu comprei, já vim gravar pra vocês Tem resenha dela aqui no canal, tá bom? Eu postei no começo da semana, foi o primeiro vídeo da semana Eudora Então tá bem pertinho Eu comprei ela, acho que eu paguei R$55, se eu não me engano Mas se não for isso, eu vou deixar o preço aqui embaixo E eu só comprei ela da linha, só tinha ela da linha, na verdade, né? Agora que a paleta parece que vai chegar Ela tava me falando que agora que vai começar a voltar as coisas Eu quero a esponjinha, eu quero a paleta, eu quero o batom Então ela falou que agora vai começar a voltar as coisas, né? Entrou tudo em falta Então eu comprei só a base É... tem resenha dela, né? Como eu disse pra vocês, pra vocês assistirem aqui no canal Aí, ela me mandou, como ela me mandou a base Ela me mandou umas amostrinhas, ó Ela mandou o perfume Lira E mandou o perfume Volpe Tá? Eu vou até testar esse perfume agora com vocês Porque eu nem abri ainda, ó Vamos ver o Lira, que tá muito famoso Eu entrei num grupo de produtos Eudora lá no Facebook E o pessoal tá falando muito desse Lira aqui É Lira? É Lira Ó, vamos sentir o cheirinho dele Ver se tem o nosso cheirinho Aquele cheirinho docinho, pra vocês gostam Ó, tô colocando aqui no braço Esperar secar um pouco Se bem que eu tô sentindo já, ó Parece que ele é fresquinho Então a gente gosta Ai, que delícia, gente! É o nosso perfume, amiga É... Lira, docinho Parece que ele é um docinho floral É que eu não venho falando, né? O cheiro que eu tô sentindo aqui Deixa eu ver se vem falando alguma coisa aqui Não, mas ele é muito gostoso É o nosso cheiro É... Nossa, que delícia, gente Cheiro de moia rita Muito gostoso Ele é docinho mesmo Pra quem gosta de perfume doce Você vai amar esse Lira Vamos ver o outro agora Que é o... Volpe Volpe, Eudora Sembalagem preta aqui, ó Sembalagem da Eudora Os frascos, né? De perfume da Eudora Também são lindos, né, gente? Ricos Vou colocar mais pra cá Vou colocar aqui no torso Torço não Aqui no meio Pra gente sentir melhor Será que é masculino esse, gente? Acho que é masculino, ó É masculino Esse não é feminino, não Esse aqui é masculino Eu não conheço, né, gente? Eu não conheço Me perdoe, Revenedora Me perdoe Eu não conheço perfume da Eudora, tá? Só que o cara é feminino também Mas é uma delícia Hum... Que gostoso, gente Uma delícia também esse masculino Esse Volpe Nossa, é muito gostoso Muito gostoso Os dois Esse maravilhoso, né? Esse aqui é o nosso cheiro Ai, uma delícia Amei os dois Muito obrigada, meu bem Adorei os dois Já quero esse perfume aqui, ó Já vou querer, né? Porque eu sou a louca Eu não tenho nenhum perfume da Eudora Pra não falar que eu não tenho nenhum perfume da Eudora Eu tenho aquele Body Splash de baunilha Que tá até aqui, inclusive, ó Só que hoje em dia eles mudaram a embalagem Esse na época eu comprei três de uma vez Porque eu queria... Ele saiu de linha, né? E agora ele voltou Então eu queria reserva Eu comprei três Ainda tem esse daqui, ó É o último Então hoje já mudou a embalagem Tá tudo diferente Só tem um E também da Eudora, gente Tô muito pecado esse Lira também Bom, o que mais que nós compramos? Agora tem os preços aqui Comprei esse kit de sabonete Vem três unidades, ó Com 85 gramas cada um Chá verde e romã Nunca usei nada de sabonete da Eudora Gente, nunca Primeira vez E eu chutei, assim, sabe? Na fragrância Porque eu não conheço, né? Vamos ver se é cheiroso Ai, é muito gostoso Hum, muito gostosinho É de quê? Chá verde e romã Ai, que delícia Hum... Vou ficar comprando sempre agora Só vem três unidades, tá? Não é que nem a Natura É bom que vem dez, não Vem três unidades Olha a caixinha, gente E o valor dele Do sabonete, ó Vamos ver R$15,99, tá? Essa caixinha com três unidades Foi R$15,99 Ela colocou aqui na listinha de preços Essa embalagem é muito bonita, né? Olha eu já pensando em deixar de enfeite Tô louca, cara Amei Cheirosíssimo Já vou pular no meu banheiro Comprei também Uma máscara facial de carvão ativado Você sabe que eu tenho aqui Duas... É... Três máscaras de carvão ativadas De marcas diferentes Eu tenho da Avon Tenho da Velha Rainha Tenho da Lúces E agora eu comprei o da Eudora, ó Ação purificante Máscara facial de carvão ativado Pele com cravos e espinha Ou seja, uma pele oleosa aí Que pega fácil cravo e espinha É... Pode usar essa máscara aqui, tá? Ó Tô muito ansiosa Então eu vou gravar Resenha pra vocês De tudo que eu comprei aqui de pele Vou postar É... Acho que sábado Sábado já vai ao ar, tá bom? E eu tô muito ansiosa pra gravar Eu sou a louca das máscaras, né, gente? Eu amo produtos de pele Vocês sabem, ó Bem lacradinho assim Enfim Quando eu fui gravar o vídeo de skincare Eu falo melhor sobre ele Então dá pra fazer também Vídeos de comparações Comparando ele com o Avon Comparando ele com a Melha Rainha E assim vai Pessoal de chama Comparar Comparando assim E essa máscara custou R$37,99 R$38,00 Tá? A máscara facial de carvão ativado E por último Eu comprei também Pra fazer esse vídeo de skincare Comprei aqui um kit Um kit mini De... Também de rotina de skincare, né? Vem o gel de limpeza facial Gel de limpeza purificante Loção tônica de stringente Feito gelado Eu amo E um fluido hidratante Com fator solar 15 Oil free É a linha É pra cravos e espinha É pra pele oleosa Aí, né, ó E aí é esse kitzinho aqui Ele é pequenininho É um kitzinho mini Já falei pra vocês Que eu gosto De tudo que é mini Porque eu testo Muitos produtos Então Quando vem pequenininho assim Eu prefiro Porque daí Acaba logo E eu posso testar Outros produtos Então eu fico Produtos aqui Passando a validade Ou acumulando Então eu amo Quando é mini Assim Por isso também Que eu peguei E cada um desses Desses cuidados Tem 30 gramas Então deve ser bem pequenininho Mas deve ser Tá muito acertático Mais ou menos, né? Tô muito ansiosa Vou fazer vídeo pra vocês De rotina Usando ele E usando também A máscara Ai Quem me indicou também Essa linha Foi a mais linda Ela no Instagram Ela mandou uma foto Falou Você precisa testar É muito boa Pronto, amiga Comprei E esse kit Cadê? Estojo pra pele Cravos espinhos Que é um kitzinho Custou R$42,99 Que eu achei até um preço legal Porque vem vários produtinhos dentro Então eu achei bem bacana Porque não ia compensar Eu comprar um de cada Pelo valor, sabe? Não ia compensar Ainda mais Eu que testo muitos produtos, né? E aí eu comprei Esse aqui bem pequenininho E o valor também compensou E pronto, minha vida Eu falei pra você Que o vídeo ia ser rápido Porque são poucos produtos Para que eu tô pobre Não ia comprar um monte de coisa Vocês têm algum desses produtos? Minha amiga Comenta aqui embaixo O que você acha desses produtos Se você tem Se você já testou Qual foi o vídeo na sua pele Se vocês gostaram Viram alguma diferença Comenta aqui Porque me ajuda E ajuda as minhas outras amigas Que vêm aqui Atrás de informações Sobre esses produtos Tanto da Eudora Quanto outros aqui no canal Então os comentários de vocês É muito importante E o like do amor Também é importante, né? Minha vida Por aí eu sei que vocês gostaram, né? Então deixa o likezão lindo Do amor Se inscreve no canal, tá? Essa semana Eudora tá acabando Tá acabando Só tem até sábado Tem até amanhã Mas eu sempre vou estar vindo aqui Com vídeos da Eudora, tá? Não é porque acabou o mês E as marcas Acabou os vídeos da Eudora Não, meu amor Tem playlist aqui, cara Então fica por aqui Se você gosta da Eudora E outras marcas também Ainda que a gente só fala de marcas Coisas acessíveis Eu vou todo mundo comprar Se inscreve no canal Como eu te disse E vai lá no Instagram também, minha amiga Vai lá no Instagram Pra gente conversar mais Por lá pelos direitos Eu respondo todo mundo Respondo todo mundo Então vai lá no meu direto Pra gente conversar Então vai lá Um beijo no coração Lindo, cheiroso Maravilhoso Coisa mais rica desse mundo E a gente se encontra No próximo vídeo, minha amiga A gente se encontra amanhã Um beijão E até lá E até lá